A gente liberou a cama e proibiu o sentimento Depois que veste a sua roupa, se volta a ter um relacionamento E deu tudo errado, eu fui gostando mais do que devia E me entregando mais a cada dia, entrei de intruso e tô no beco sem saída Não era pra ter ciúme, não era pra ter saudade Mas o amor que você faz eu não encontro nem na China, nem em Marte Não era pra ter ciúme, não era pra ter saudade Era pra te amar apenas como amante, mas eu amei de verdade A gente liberou a cama e proibiu o sentimento Depois que veste a sua roupa, se volta a ter um relacionamento E deu tudo errado, eu fui gostando mais do que devia E me entregando mais a cada dia, entrei de intruso e tô no beco sem saída Não era pra ter ciúme, não era pra ter saudade Mas o amor que você faz eu não encontro nem na China, nem em Marte Não era pra ter ciúme, não era pra ter saudade Era pra te amar apenas como amante, mas eu amei de verdade Não era pra ter ciúme, não era pra ter saudade Era pra te amar apenas como amante, mas eu amei de verdade É Matheus Lima apaixonando e maltratando todo mundo de verdade Em nome de Amâncio Produções